Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o Fundo Imobiliário, olha só, RZTR11. Meus amigos, ele fechou a sua cotação a R$ 87,44. Ele vem aqui, meus amigos, caindo R$ 0,70 por cota no pregão do dia 18. Estou gravando no dia 19, ainda não abriu, ok? A negociação ele vem aqui nos últimos 5 dias também com uma queda de R$ 0,56. Mas quem comprou já nos últimos 30 dias, aí a gente vai para o verdinho, fica aqui com uma alta de R$ 2,18 por cota. Lembrando que a gente já está vislumbrando, meus amigos, um provável corte na taxa Selic, queda nos juros futuros já estão sendo observadas. E, como eu sempre falo para vocês, o mercado precifica o futuro. Já tem muita gente voltando a se posicionar, montando posições aqui em fundos imobiliários. Esse movimento pode ser intensificado com um corte na taxa Selic. Antes de eu dar continuidade aqui com vocês, eu queria pedir, está chegando por aqui agora no canal? Inscreva-se, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E, claro, deixe o seu gostei. Se gostar do nosso conteúdo, é de graça e não paga nada. E ajuda demais no nosso trabalho. Ficou com alguma dúvida ou sugestão? Comenta aqui para mim nos comentários. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Temos aqui também, nos últimos seis meses, é possível observar uma queda, 12,59. Muitos fundos imobiliários vieram aqui de queda desde, olha só, final do ano passado. E a gente tem nos últimos 12 meses, não é diferente. Ele vem caindo R$16,00 por cota, mais de 15% de queda. Porém, o fundo pagou aqui, olha só, R$13,00. Mas, se você for fazer um abate e você não fez nenhum novo aporte, ok, está ali com a perda bem menor. É o que eu falo para vocês, nunca esqueça do dividendo. Agora, se você veio reinvestindo, reduziu o seu preço médio, por exemplo, pode ser que você até esteja no leve zero a zero ali. Porque a gente tem também que lembrar que tem inflação do período. Agora vamos conhecer o último relatório do fundo. Veja só, são 24 páginas. Está aqui disponível para você, gestão da Risa Terrax. Temos aqui, olha só, administração pelo Banco Genial. Temos aqui, meus amigos, um fundo que iniciou mais recente, outubro de 2020. Teve duas emissões. Conta com a taxa de administração de 1,25 e taxa de performance 20% acima de CDI mais 2. Esse é a performance. Bateu ali mais ou menos 15, 16%, ele vai estar cobrando 20% da taxa de performance, ok? Olha só, o que a gente tem, meus amigos? São 14 ativos, valor 95 e 37 é o valor patrimonial. Ou seja, a gente está conseguindo comprar um fundo com desconto. Isso mesmo, você está pagando algo que vale 95 ou por menos. Então, sim, para mim, pode ser um momento interessante ele contar com mais de 85 mil investidores. Deve ultrapassar a faixa de 90 mil ainda esse ano, principalmente com a queda da Selic chegando. E está aqui, simplesmente diferente. Ele vem comentando sobre o cenário macro de fundos imobiliários. E onde, Lucas? No agronegócio. Porque ele não é um fiagro. Ele é um fundo de investimento imobiliário que investe no setor aqui do agro também. Olha que bacana, né? Ele traz aqui para vocês sobre milho, soja, as commodities agrícolas em geral. Tem algodão, tem o demonstrativo de resultados do fundo. Onde ele evidencia que sim, ele conseguiu ganhar do CDI ali no período, viu? E o que a gestão traz? Apesar do fundo ter um histórico superior a dois anos, optamos por detalhar o relatório, a dinâmica do fundo. E como funciona cada uma das três estratégias propostas aqui pela gestão. Eu sempre, sempre falo isso aqui para vocês. Olha como é que funciona. Tem a operação Sale to Lease Back. Que é o que, meus amigos? Ele traz aqui, ó. Venda da terra. Aí, compra do ativo descontado pelo Risa Terrax. Ele faz aqui essa compra. Ó, viu? Recompra da terra. Ela é possível. Com esse dinheiro, o que que, meus amigos, esse produtor faz? Pagamento do arrendamento. Como assim, Lucas? Não entendi. Esse produtor, ele é o dono da terra. O que que ele faz? Ele vende a terra. Para quem? Para o Risa Terrax. Geralmente com desconto. Para quê? Para ele receber um dinheiro. Esse dinheiro da própria terra, que já era dele, ele pega para investir na própria terra. Através de quê? Do arrendamento. Aí, ele vai pagando. Vai pagando esse arrendamento. E existe ainda a possibilidade de recompra futura, né? Dessa terra. E, óbvio, o fundo não é tolo. A gente está aqui para poder ganhar dinheiro. Se ele for optar, né? Por essa operação de compra futura, ele vai estar ganhando ali alguma margem também. Então, essa aqui é a famosa estratégia do Sale to Lease Back. Deu para poder compreender. Aí, ele vem explicando, viu? Tudo aqui bonitinho para vocês. O principal risco está relacionado à taxa de juros. Uma vez que todas as operações são aqui em taxas pré-fixadas. Se os juros sobem, o fundo perde a atratividade. Se os juros caem, o fundo fica mais atrativo. Então, com a queda na Selic, o que a gente tem? Ponto positivo demais para o Risa Terrax. O famoso RZTR. Meus amigos, estamos aqui firme e forte. Olha só. Mitigantes de risco. É o que reduz. O recebimento dos recursos relativo ao arrendamento é feito de forma ampla. Antecipada ao período safra. E eles são aplicados em papéis corrigidos pelo CDI. Garantindo o quê? Sua correção. Potencial de retorno. Dessa estratégia de venda, somente dos contratos de arrendamento. Com a opção de recompra. O que eu falo para vocês ali. Pode ter a recompra no final. Óbvio, vai ter algum reajuste. A gestão busca retorno próximo a 13% ao ano. Nesse tipo de estratégia. Para efeito de comparação, um arrendamento puro dificilmente contrapassaria um retorno de 3% ao ano. Então, é o que eu falo para vocês. Aqui, sabe ganhar dinheiro. Qualquer tipo de gestor, meus amigos, estão de olho. É no lucro. Operação do Buy to Lease. Como é que funciona? Pagamento da terra. E venda da terra. Como assim, Lucas? Não entendi. O fundo faz aqui um contrato de arrendamento com o produtor. Beleza? Veja que teve aqui a venda da terra para o fundo. Aí, ele faz esse contrato de arrendamento. E o produtor faz aqui o pagamento do arrendamento. Mais uma vez, para o fundo. Viu? Então, olha só. A gente tem o pagamento da terra para o fundo. E podemos vender ainda essa terra futuramente para esse produtor. Beleza? Essa aqui é a estratégia Buy to Lease. Porém, a Sale to Lease Back é a mais utilizada. É onde o fundo consegue uma taxa, um retorno bem maior. E, por último, a operação Land Equity. Que é onde a gente tem aqui a compra da terra pelo Risa Terrax. E ele faz o quê? Futuramente, ele faz uma venda dessa terra com expectativa de valorização. Beleza? Se a gente tem ali esse patrimônio valorizado, futuramente ele pode vender. Ou então, ele vai fazer um arrendamento. Isso é o Land Equity. Equity é o quê, meus amigos? É capital, é propriedade. Viu? Olha só para vocês verem aqui. A estratégia mais presente é justamente a Sale to Lease Back. É onde a gente consegue ter uma margem bem mais interessante. São 14 ativos. Ele traz aqui para vocês a cultura envolvida em cada um dos ativos. Vocês conseguem aqui observar os contratos. Tudo bonitinho. Beleza? Ficou alguma dúvida? Esse é o RZTE. Tem logo abaixo diversas imagens. Ele vai aqui detalhando os ativos do fundo. É um relatório muito, muito completo. Bem interessante. Com imagens para vocês visualizarem. Está branquinho. É o quê? Algodão. Bem legal, né? Verdinho. Geralmente, ele pode ser que seja sódio. Não exatamente. Como é que você sabe, Lucas? Esses rolos aqui, olha. É uns rolos de algodão. Aqui pela região que tem esses rolos amarelos. E os daqui também, geralmente, eles também são amarelos. Beleza? Eu já vi uns branquinhos. Mas esse amarelo aqui é o mais comum de ver. Olha só para vocês verem que legal. Cana, soja, sorgo, que é um tipo de milho também muito utilizado aqui na região. Olha só. A gente tem a menor cotação foi 80 e a maior 106 nos últimos 12 meses. Pagando aqui 14 e 87 de yield sobre essa cotação. Se você pagou aqui e está com um preço médio de 100 reais, seu yield é 13%. Viu? Só simplificando. Quanto maior for o seu PM, menor será o seu yield. E o fundo também está descontado. A gente tem aqui 8% de desconto atualmente por cota. A cada 92 centavos a gente consegue adquirir 1 real de patrimônio. Um fundo que tem um valor patrimonial de 95 reais. A gente está conseguindo pagar menos do que isso. E liquidez não é problema também para você estar comprando essas cotinhas. Mais de 2 milhões é a liquidez média diária do fundo. Que pagou aqui no dia 8 de maio quanto? 85 centavos por cota. Dando quase 1% de retorno para o cotista em dividendos. Lembrando que isso aqui é isento de pôr de renda. Caiu na sua conta. Bonitinho, meus amigos. E aí, será que vale a pena? Eu acho interessantíssimo. É um setor bacana. É um fundo que vem aqui com uma ótima gestão. Veja, dividendo caiu. Lucas, sei o que. É o que eu falo para vocês. Isso aqui é nos avisos efeitos de longo prazo que a gente tem que visualizar. Eu falei para vocês. Mostrei ali agora um relatório. Taxas elevadas fazem com que o fundo perca atratividade no longo prazo. Com a queda na taxa, o fundo fica mais atrativo. Ele consegue fazer ali melhores negociações. Consequentemente, a gente pode manter pelo menos o dividendo. Que bacana. Não quer dizer que o dividendo vai subir. Tudo depende de taxas e da gestão do fundo. Mas, que o fundo pode se tornar muito mais atrativo. Isso é fato. Por quê? Se a gente tem uma taxa menor e tem um fundo com potencial, tanto de valorização da cota quanto do crescimento do dividendo no longo prazo, não é muito melhor do que uma taxa que a gente tem uma previsão de longo prazo de queda. Ok? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, deixe para a gente nos comentários. Eu peço desculpas se faltou alguma informação. Pode estar deixando também aqui nos comentários. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe também o seu gostei. Um forte abraço. Uma ótima semana. E bons investimentos, meus amigos. Até a próxima.